Fala galera do nosso canal Zé Mengão, fala galera, notícia do momento, notícia de agora sobre o Marinho, hein? Mas antes de inscrever que vocês assinassem o meu canal, dessem o like, ativassem o sininho, ajude o nosso amigo Zé Mengão aqui, assine o canal. Marinho acabou de receber uma proposta do Fortaleza agora, à tarde, desse dia 15, agora à tarde, nesse momento, notícia do momento, fresquinha. O Fortaleza comunicou aos empresários do Marinho e ao Flamengo que quer o Marinho por dois anos de contrato e quer pagar um salário muito próximo que ele ganha no Flamengo, agora, do momento. Então o que é que acontece? Só que o presidente do Fortaleza quer o Marinho para esses dois dias, ele quer que ele responda nesses dois dias, que ele já quer o Marinho para agora. Então o Marinho tem essa proposta de hoje, dessa quinta-feira, dia 15, de agora à tarde, um salário muito próximo que ele ganha no Flamengo e dois anos de contrato no Fortaleza, hein? Marinho tudo indica que vai para o Fortaleza. Dá-lhe Zé Mengão.